Sai do meio E no vazio da sua falta Até o espelho se quebrou Nossa foto na parede O tempo vai descolorir A minha boca sente sede Dos seus beijos que perdi Desde que você partiu O meu mundo caiu Vivo de solidão Se escuto o barulho de um carro Penso que é você Que saiu do portão Mas você não vem Só me resta chorar Sei que você não vem Mas eu vou te esperar Mas você não vem Só me resta chorar Sei que você não vem Mas eu vou te esperar Nos espaços dessa casa Eu procuro nosso amor E no vazio da sua falta Até o espelho se quebrou Nossa foto na parede O tempo vai descolorir A minha boca sente sede Dos seus beijos que perdi Desde que você partiu O meu mundo caiu Vivo de solidão Se escuto o barulho de um carro Penso que é você Que saiu do portão Mas você não vem Só me resta chorar Sei que você não vem Mas eu vou te esperar Uê, uê, lele, ô Vivo de solidão Lá, la, la, iá Uê, lele, ô Uê, lele, ô Lá, lá, la, la, iá Desde que você partiu O meu mundo caiu Vivo de solidão Se escuta o barulho de um carro, penso que é você que saiu do portão Mas você não vem, só me resta chorar Sei que você não vem, mas eu vou te esperar Mas você não vem, só me resta chorar Sei que você não vem, mas eu vou te esperar Sai do meio que agora é nóis, se coma cedo aos ritos